Nós temos um problema no sistema elétrico. Sem gracinhas, sem heroísmos. Siga o manual dessa vez, tá bom? Oi, Jeff, como é que vai, amigão? A gente queria saber o que você tá fazendo aqui. Ele falou com você. Calma. Ah, lembra do que nós combinamos, Jeff? Não pode usar as linhas E, F e R do metrô. Em troca, come todo o lixo inorgânico que quiser. Tá fazendo o que aqui, seu irmão? Jeff, acertou o meu amigo. Olha, ele entrou. Ele é meio tapado. Você tá engordando, hein, Jeff? O que você anda... Ah, tá a fim de brincar, né? Deffery! Epa! Tá legal. Do uma bem, garoto. Ah! 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 Manezão, departamento de trânsito, pessoal. Todos indo para o primeiro carro. Temos um problema no sistema elétrico. Pessoal, nós temos um problema no sistema elétrico. Ah, agora vocês correm, né? Não, não, não. Sentado, sentado. É só um porcão de 200 metros. Todo mundo parado, eu começo a descer o cacete. Vá lá pra dentro e visa no acelerador. Sou o capitão Larry e eu decido o que faço nesse trem. Ah, você que decide. Tá bom, vem cá. Vem cá, Larry, né? É. Olha lá o meu amigo Jack. O Larry tomou a decisão. É, o Larry tem que ir lá pra dentro. É, o Larry tem que ir lá pra dentro. A história do Larry tem que ir lá pra dentro. É, o Larry tem que ir lá pra dentro. Não, não. Vá lá pra dentro. O Larry tem que ir lá pra dentro. Vá lá pra dentro. Barbarizando dentro do metrô. E esse é o problema com vocês, novaiorquinos. Ah, já vimos de tudo. Oh, um minhocô de 200 metros. Socorro, seu nome é de preto. E eu peço com educação para ir para outro carro e vocês ficam parados. Obrigado por participarem do exercício. Espero que aprovem nossos novos carros que estão menores e mais econômicos e funcionais. Cuidado no desembarque e tenha uma boa noite. Mande uma equipe de limpeza agora mesmo para a Rua 81 com a Central Park West. Suspenda privilégios de locomoção do Jeff imediatamente. Mande uma equipe escoltá-lo até a estação da Rua Chamber. E peça para alguém, por favor, checar a data de validade dos tranquilizantes dos vermes. Lamento pessoal, estação fechada. Simulação de emergência para sua segurança. Acredita nesse cara? Tenho de março. Tenho de março.